Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, o moleque tá rica no YouTube, porra Solta-se, solta-se Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha E a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Ai, caralho Vem, vem 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 Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha E a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Ai, caralho Vem, vem, vem